Você sabia que a Cetro possui uma linha inteira de seladoras a vácuo com ATM? São seladoras de câmara com uma ou duas barras, seladoras de bico com e sem plataforma e até uma seladora contínua que realiza o vácuo, a selagem e o ATM num único processo. E você sabe para que serve o processo de injeção de ATM? Embalagens com ATM, que são embalagens com o uso de atmosfera modificada, são utilizadas principalmente para aumentar o shelf life dos produtos. A injeção de ATM está presente em embalagens como as de laticínios, alimentos secos, produtos de padaria, frutos do mar, frutas, vegetais e até carne vermelha. Com a injeção de ATM, você pode vender e armazenar produtos frágeis, como lanches, saladas ou então batatas chips, sem o risco de danificar o alimento, pois além de aumentar a vida útil do produto, também evita que eles se quebrem. Além disso, o ATM é responsável por manter a crocância e as características naturais dos alimentos. E apesar do processo de ATM ter uma sigla e parecer complicado, ele não é. Bem, aqui que eu vou mostrar para vocês como é simples. Você coloca a embalagem aqui na barra e este biquinho aqui vai dentro da embalagem. Por quê? É por ele que saem os gases, que são gases modificados para esse processo. Como por exemplo, dióxido de carbono, nitrogênio ou oxigênio. Cada um desses gases realizam uma função específica dentro da embalagem. Como por exemplo, manter a crocância, fazer com que os alimentos minimamente processados possam respirar e várias outras características que esses gases trazem para o seu produto. Aumentando o shelf life e trazendo maior durabilidade para que o produto saia da sua fábrica até a gôndola do supermercado intacto e perfeito para o consumidor. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática qual é o resultado da injeção de ATM em uma embalagem. Primeiro você seleciona no painel o tempo, o tempo de selagem, todas as configurações de forma simples e intuitiva, como em todo o painel de selador a vácuo da Cetro. Depois você posiciona a embalagem aqui, coloca ela no bico, como expliquei anteriormente, e abaixa a câmara. Pode ter várias embalagens, a gente está utilizando uma aqui só para demonstrar, e fecha a câmara. Durante esse processo, a máquina vai realizar a retirada do ar de dentro da embalagem e a inserção do gás modificado conforme você escolheu para o seu tipo de produto. Em seguida, você vai ver que a embalagem, ela não fica como em toda a embalagem a vácuo, aquela embalagem que fica fechada, sem ar nenhum. Ela fica uma embalagem com ar dentro, mas esse ar é o ar modificado que nós inserimos dentro, que pode ser, como eu disse antes, nitrogênio, oxigênio ou até dióxido de carbono. Esses gases mantêm, nesse caso aqui por exemplo, a embalagem vai manter todas as características naturais do alimento e isso pode ser feito com vários outros produtos. E apesar desse processo parecer tão diferente, você já o encontrou várias vezes na gôndola do supermercado. Por exemplo, na embalagem de batata chips, esse fofinho é o gás modificado dentro do pacote, que mantém as características originais do produto como crocância. Essa embalagem de batata é metalizada, o que evita que a luz entre em contato com o alimento. Mas apenas para demonstrar, eu vou mostrar para vocês aqui agora, utilizando uma embalagem transparente. nesse outro modelo de selador a vácuo da SEF. Olha só, e olha só como é simples. Você coloca a embalagem aqui, aperta o pedal e a máquina vai fazer todo o processo automaticamente. Está vendo como o gás é injetado, mantendo a embalagem bem fofinha? Olha só. Está vendo? Isso impede que a batata, que é crocante, se quebre. Então, mesmo que isso seja transportado em caixas, ela vai se manter fofinha. E se o que você precisa é de uma seladora a vácuo, que faça o processo todo de forma contínua, a Cetro tem a opção ideal para você. É a seladora automática contínua, que faz o vácuo, que realiza o processo de ATM de forma contínua, num único processo. Olha só. Vou mostrar para vocês como é simples. Olha só. É só eu colocar a embalagem e ele realiza o processo todo sozinho. De forma contínua, com angelidade e praticidade. E além disso, esse modelo também data. Tudo num único processo. Só a Cetro poderia trazer para você um equipamento com essa eficiência. Então você já sabe. Se o que você precisa é de embalagem a vácuo com ATM, a Cetro tem as opções ideais para você. Cetro. Soluções em embalagem.